Apesar do apelo da família da vítima, o acusado de matar a menina Luana em novembro do ano passado continua preso em Guaratoba. De acordo com a Polícia Civil, uma possível transferência de Londrina, aliás para Londrina, só deve ocorrer quando o julgamento foi marcado. Com a prisão há cerca de um mês do acusado de assassinar a menina Luana, a família da garota de 11 anos tinha a expectativa de que o homem fosse transferido de Matinhos, cidade onde foi detido, para Londrina, dias após sua prisão numa pista de skate no litoral do estado. Na abordagem feita pela Polícia Militar, o homem foi preso inicialmente por porte ilegal de arma. No entanto, foi constatado um mandado de prisão pelo homicídio, ocorrido em 15 de novembro de 2020, na zona norte de Londrina. O acusado de matar a menina Luana permanece preso na cidade de Guaratuba. Ele só deverá voltar até Londrina quando a Justiça definir a data do seu julgamento. Ele está lá, posteriormente será removido, porque não importa muito onde ele está cumprindo a pena. Eventualmente, às vezes a família pode querer pedir a remoção dele para Londrina. Isso aí depende de questão de advogado. Mas aqui, para a Polícia Civil e para a Justiça, não importa o local onde ele está cumprindo a pena. Posteriormente, agora está na fase de instrução de julgamento, se houver uma sentença de pronúncio, ou seja, se realmente ele for definir que vai ser julgado pelo tribunal do júri, aí ele, no dia do julgamento do júri, ele estará aqui em Londrina. Mas, por enquanto, ele fica preso em Guaratuba, sem previsão de vir para Londrina. Sem respostas, a mãe da garota disse que ligou em vários lugares em busca de informações. Entrei em contato com a delegacia várias vezes, no fórum também. Aí eles pediram, da delegacia, falou que já não era com eles, mas que era com o fórum. Aí eu liguei no fórum, aí a menina pediu para me retornar depois de três meses. Daí deu aquele medo de eles soltarem ele, porque para mim ele já ia vir, já ia cumprir o que tinha que ser cumprido. Mas não, ele está lá ainda e fica ainda esse... não está cumprido ainda. Todas as memórias do dia do assassinato permanecem constantes na cabeça da mãe. Com a prisão do acusado, ela confessa que até sentiu alívio, mas que a indecisão sobre o caso voltou a assombrá-la. Ainda continua, né, essa agonia, tem dia que já dá aquele nervoso, porque de saber se... Aí eu ligo lá e eles não sabem informar direito, daí manda ligar para outro lugar, eu ligo para outro lugar. Daí fala, ah, liga mais para frente. Fica, liga mais para frente, mais para frente e fica assim. Fica, liga mais para frente.